Oi gente, estou aqui para mostrar o resultado para vocês do meu cabelo, da misturinha que eu fiz, ficou uma cor bonita, uniforme, deu uma igualada, escureceu um pouquinho o que eu queria. Tem que ver amanhã na luz do dia, mas a princípio ficou lindo, está molhado ainda, não tem que secar, não deixaram ele secar natural, mas ele ficou bem bonito, bem sedoso. Aqui tem essa parte cortada, ficou bem legal, foi a misturinha que eu postei aí gente, então quem gostou, se inscreva aí embaixo, se inscreva no meu canal e dá um likezinho no vídeo, tchau, tchau beijo. E aí